Começando nossa série de conteúdos, hoje vamos falar sobre o sensor de temperatura EOAT e ECT. Vamos falar qual a sua função e quais os sintomas e problemas. Começando pelo sensor EOAT, ele mede a temperatura do óleo do motor. E o sensor de temperatura ECT, ele mede a temperatura do líquido de refrecimento. E esses sensores enviam informação para a ECU, que ajusta a mistura de ar e combustível no momento de ignição para otimizar o desempenho do motor em diferentes temperaturas e prevenir o superaquecimento. E quando os sensores estão com problemas, esses são os sintomas. Motor funcionando em modo emergência, mal funcionamento do motor, aumento no consumo de combustível, dificuldades na partida a frio e também dificuldades na partida com o motor aquecido. Então, esses são os sintomas e esses sensores estão com defeito, pode ocasionar. Então, esse foi o primeiro vídeo sobre sensores atuadores. Fique ligado nos próximos vídeos.